Opa galera, beleza? Hoje quem tá falando é o Nen, tá ligado? E hoje basicamente o que a gente vai fazer, rapaziada? Basicamente a gente vai tá Tipo, velho, mostrando um novo bug Insano pra vocês Mas antes, né, já deixa o likezão aí no vídeo Do Nen e se inscreve aí também E outra coisa, não é o Nen Que tá gravando esse vídeo, tá? Tipo, se você é novo aqui, não é o Nen É o hypezão aí, apelão, tá ligado? Tô aqui numa conta de Nubia Pro Que eu vou tá fazendo aí E é isso Enfim, rapaziada, eu vou tá dando uma roleta daqui Rapidinho nessa conta, a gente vai mostrar o bug E tomara que eu pegue o negócio que eu vou precisar Pra fazer esse bug, né mano? E realmente eu não vou pegar Mas quase, entendeu? Foi quase Foi basicamente quase, é Aí ó, pegamos aqui o double dinheiro Mano, agora eu tô com 1.5 dinheiro Beleza, da hora, interessante Enfim, rapaziada, eu vou tá explicando agora Pro Insider esse bug que ele vai tá Tirando muito mais SP E aí no Anime Fighters, tá ligado? Mas como eu disse, eu vou tá explicando aí Primeiro, né? Porque o Nen não tá aqui Bom, o Nen, rapaziada, ele tá sem headset Tá sem microfone Sem internet Cata sem tudo, velho É literalmente isso Provavelmente daqui Tipo, um dia Ou amanhã mesmo Ou no próximo vídeo Já vai tá tudo normal aí no canal dele, né? Tudo bonitinho daquele jeito Enfim, vamos tá fazendo aqui umas quests Tá ligado? Enquanto a gente vai matando os NPC Porque a gente precisa montar ele daqui E antes de eu mostrar o bug, rapaziada Eu vou tá fazendo as quests Como eu tô falando, né? Mas, rapaziada Pra esse bug O que você vai tá precisando, né, mano? Antes eu vou começar a matar aqui os NPC Já vou começar, quer dizer, aqui, né? Vou matar aqui alguns NPCzinhos Pra ganhar o dinheiro, né? Já que a gente tá começando aqui do noob Mas, sim Pra esse bug Você vai precisar do quê, rapaziada? Você vai precisar de um frascozinho De XP Uh, calma aí Eu não sabia que tinha isso Mas, beleza, né? Você vai pegar esse personagem aqui Você vai tá desequipando ele, né? No caso E vai tá dando Fuse No caso, você não vai desequipar, não Eu só tô desequipando Eu só tenho dois personagens aqui nessa conta Daí você vai vir aqui em Fuse Vai selecionar o personagem que você quer da Fuse E pronto, ó Fuse, select Daí vai vir aqui o XP 34, entendeu? Se você tiver com o bush Ele vai dar uma quantidade grande também Vai ser, se não me engano, rapaziada Ele dá exatamente Eu não sei Ele dá 25%, tá ligado? É uns 50% É por aí que ele dá E é um negócio bom pra você Que é um XP a mais É como se fosse uma Game Pass Na real, a Game Pass ela duplica Literalmente ela duplica É muito roubada Você joga um pouquinho P2W, né? Mas, enfim, rapaziada Você vai tá fazendo isso Você vai tá pegando um boost de XP E quando você pega esse boost de XP, rapaziada O que você vai tá fazendo? Você vai tá vindo aqui Fora do trial Sim, fora do trial Por quê? Porque aqui fora do trial Você vai entender melhor o bug Entendeu? Porque você vai literalmente Clicar aqui no botão de pausar E seus boosts vai pausar tudo E vão tá funcionando Direitinho, mano No caso aqui O do dinheiro Não tá funcionando O do dinheiro agora Não tá funcionando Mas ele funciona Mas ele funciona Se você tiver, tá ligado Dentro do trial Se eu não me engano Eu acho que Quando tá dentro do trial Você consegue Eu não sei por que agora Não tá funcionando Mas ele funciona Tá, rapaziada? Pode ficar tranquilo Ele funciona sim Entendeu? Se você vem aqui Não tem como pausar Não tem como pausar Então realmente é lá fora Tá ligado? Mas o do dinheiro Não tá funcionando Não sei por que Mas o do XP funciona sim Que tá comprovado aí Eu não sei se o Nen Vai deixar uma print Passando aí na tela Com o XP funcionando Bonitinho Dentro do trial Fora Eu não sei, tá ligado? Se ele vai fazer isso pra mim Enfim Mas é basicamente Isso que você vai tá fazendo Você vai tá literalmente aí Pausando E assim Quando você pausar Pronto Você já vai tá aí Com o seu XP dobrado Entendeu? Com o XP ali Os statuszinhos aqui Vão continuar Alguns não vão tá funcionando Mas não vai tipo Tirar o do XP O do XP vai continuar Entendeu? Enfim, rapaziada Se funcionar Ou não funcionar Pra vocês Comenta aí Que o Nen Vai tá lendo todos Entendeu? Não precisa da raid Com ele Tá? Pode ficar tranquilos aí Que a intenção dele Foi só ajudar Eu tô repassando aqui Algumas informações Pra ele Entendeu? Algumas informações Pra ele Que ele Quer dizer Algumas Quer dizer né Eu tô repassando Algumas informações Que ele passou pra mim Que no caso é o bug Porque eu nem sabia Esse bug aqui Pra falar pra vocês Eu nem tô jogando muito Aqui anime fighters Porém né Vamos criar aqui Uma conta nuvem pro Vamos ver o que vai dar Não sei Não sei o que vai dar Mas enfim Pegamos aqui uma grana boa Vamos tá roletando lá Tomara que venha Algumas coisas Interessantes Algumas coisas interessantes Tipo sei lá Um épico Um raro Que vai tá ajudando Bastante A gente ir pra próxima dimensão E matar esse freeza O pit tá 1 barra 200 A gente pode sonhar Muito demorado Assim que vai vir Um legendário Entendeu? Tipo vai demorar muito Porque a nossa luck aqui Tá zerada Tá tipo normal Tá padrão 1 Tá ligado? Tipo como que a gente vai Conseguir algo bom Com 1 Tá ligado? De luck Não tem nada Não tem como É impossível Quer dizer É possível sim Mas né São ligado como que é Daquele jeito possível Impossível É possível sim Mas vocês estão ligado Como que é Tipo Mano Praticamente impossível É literalmente isso Tipo é bem raro É bem difícil Eu nunca consegui um lendário Tipo com um de luck Eu acho que o único que eu vi Que pegou Foi o drunk Entendeu? Acho que foi o único que eu vi Que pegou Um lendário Com isso dali Com esse tanto aí De sorte Com um de sorte Ele pegou o Kakashi Se eu não me engano Na época não era bom não Mas já era alguma coisa Pra quem tava começando Enfim Vamos matar aqui Esse Force 2 aqui Rapidão A gente tá matando Bem rapidinho Esse aqui é uma coisa boa E o nosso DPS Rapaziada Tá ficando lá na casa De 47 Isso é bom? Não É horrível É literalmente isso É horrível Tipo é muito ruim E esse bug XP Vai ajudar a gente Porque como a gente tá no começo Dá muito XP É bem facinho De você ir upando o personagem Tá ligado? Tipo Não demora tanto É tipo Muito simples É muito simples mesmo Já usei a roleta Aqui Não consegui Nada demais Agora só com 85 de Robux Eu acho que eu roletei no vídeo Eu não lembro É porque tipo Apareceu algumas pessoas Atrás de mim E eu tive que cortar o vídeo O Ney no caso Mas enfim Vamos matar aqui rapidão Olha A gente tá matando No caso de um Kaki Bem rapidinho Esse pá tá valendo a pena A gente farmar aqui Esse pá tá Realmente valendo a pena A gente farmar aqui O problema é que a gente tá Sem montaria Sem nada A gente não consegue andar rápido A gente tem mais 3 anos Só pra chegar lá Numa estrelinha Dá uma roletada Nossa Essa vida de pessoa Que não tem Game Pass É complicado né mano Depois eu vou entrar Na minha conta Full gemada De Game Pass Vocês vão ver mano Uh Vegeta raro mano Boa Nice mano Uh Épico Mano Que isso Imagina ver um legendário agora Mano Mano Nossa não veio Droga Droga Que azar mano Que azar O trial vai começar daqui 6 minutos Mano Se pá dá pra eu mostrar o bug bonitinho aqui pra vocês Hein mano Não sei Mas só sei que a gente pegou aqui Uma Quest A gente completou uma quest de inventário Super easy Pegamos A da sorte aqui A gente tem que jogar quantos minutos 30 minutinhos A gente já consegue uma sorte boa Entendeu Não uma boa Boa Mas Uma suficiente aqui pra nós Entendeu Tipo Bem suficiente mesmo Enfim Vamos dar fuso aqui Pro nosso Yantia mano Pro nosso Yantia ficar um pouquinho mais forte Porque se liga Agora a velocidade A gente vai matar Esse Force 3 mano Olha isso 1 2 Tá 2 3 E 4 Beleza O Yantia chutou O Yantia chutou mano Olha a vida descendo mano Olha isso mano Olha a vida descendo Desceu muito rápido Ele tá lutando em 4 ataques O ult do Goku tá muito boa E o nosso DPS quase Está beirando a 100 mano Quase Quase Falta muito pouco Enfim Vamos matar aqui esse Cell Junior Que eu acho que ele vai dar muito mais XP A gente não vai esperar o trial começar aqui rapaziada Porque ele vai levar um pouquinho de tempo Tipo muito tempo Entendeu E isso é um problema pra mim Porque eu tenho que fazer um negocinho aqui Que se chama Editar esse vídeo O Papo Nen um pouquinho hoje Pra ele conseguir postar pra vocês Senão vocês não vão ficar com vídeo Vocês vão literalmente Não ter vídeo amanhã Porque provavelmente o Nen daqui a pouco Vai dormir mano Então Tá ligado Eu preciso Gravar esse vídeo aqui É bem rapidão pra vocês Eu quero mostrar esse bug pra vocês Eu já mostrei Tá ligado Que é o bug da pausa Só que eu perdi No caso agora A pausa Porque eu deixei despausado Mas é basicamente Esse O bug mano Eu realmente Espero que vocês tenham gostado Não sei se ficou confuso Se ficou confuso Eu vou ficar bonitinho Agora Entendeu Basicamente vai lá no trial Pegar o boost XP Vai vir aqui fora Vai pausar E pronto Mano É basicamente isso Vai tá funcionando XPzinho Ainda É literalmente isso Vou deixar mais uma print Passando aí Vou deixar mais uma print Passando aí na tela Ou Nen no caso Ele deve ter deixado Uma no começo Eu não sei Mas Enfim mano É basicamente isso O vídeo Espero realmente Que vocês tenham gostado Da minha participação No canal do Nen Enfim É isso né Valeu aí Falou e fui